Música Uma salva de palmas para os nossos astros. Aê! Pessoal, agora a gente... Agora não pode rir. Por favor, gente. Por favor, tá bom? Obrigado pela presença, viu? Ah, o pessoal rindo lá, meu. Gostoso, né? Nossa, que cheiroso. Comprei depois, eu falei até para o seu namorado que perfume que era. Passa para ele. Eu falei para ele. Eu falei para ele. É que ele é gostoso, né? Nossa, é muito bom. Dá um... Fala para ele, ó. Qual que é? Não, já fal... Deixa ficar cheiroso. Larga a chicha ficar cheiroso. Puta que valeu. Ô, guardiã, tá aí. Guardiã, não mora. Aqui, ó. Que falta de respeito essa porra aqui, ó. Cadê o outro lá, ó? Vem cá. Vem cá. O que que tá acontecendo aí? Eles estão rindo. É, falta de respeito essa merda aqui, ó. O que que é? Não pode rir. É, não pode rir, pessoal. Vai. Vem cá, guardião. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Ele tá numa crise aqui, ó. Tem que soltar a música lá. Tem que... Tá numa crise aqui. Vem, senta aí. Senta aí. Senta aí. Não é possível, velho. Não, vamos lá. Olha, deixa eu... Tá escondido lá atrás, velho. 3, 2, 1, com olhos abertos, irmão. Quer acabar com o show, irmão? Tá rindo aqui, ó. Olha a sábio. O que aconteceu, cara? É normal, é assim, ele fazer isso? Não. O que você tá fazendo aí? Não, vem cá. Vem cá, vem aqui, velho. Vem cá, irmão. É o nosso... É o espião. O espião. É normal, ele... Pular, sair correndo, assim? Não. Senta aqui. Dá um cheiro no cangote dele. Ah, o que que é? Dá um cheiro no cangote dele. Senta aí, velho. Você pula... Vem cá. Tá louco. Vem cá, ô guardião. Vem cá. Não, peraí. Peraí, pergunte aí. Ele tá puto, ó. Tem gente que... Vem cá, guardião. Cadê o outro? Vem cá, ô guardião. Vem cá, vem cá. Tem gente que tá... A gente tá numa crise aqui. Ó, ele tá puto ali, ó, velho. Peraí, pessoal. Peraí, peraí, que a gente tá numa crise aqui. Palhaçada, né? Não, Edu. Põe pra sentar aqui, que a gente tá numa crise. Qual... Qual... Pergunta pra ele qual o nome. Tudo bem? Qual o seu nome? Qual o seu nome? Hã? Ixi. Seu nome. Alguém tem de alienígena aí, por favor? Ah, tem duas pessoas aqui. Vem cá. Vem cá, vem cá. Vem ajudar a gente aqui, ó. Vem, por favor. Alienígena. Tem alienígena. Tá suando até alienígena. Pede pro alienígena levantar. Ele pediu. Pede o lado. Ele pediu. Não, ele foi, ó. Foi. Foi, levantou. Entendeu? É. Pergunta pra alienígena. Quantas naves ele veio aqui? Quantas? Quantas? Ele vem em duas. Duas? Duas. Duas naves, tá. Pergunta onde ele estacionou as naves. Ele falou que uma foi no estacionamento e a outra foi ali atrás. Ah, no estacionamento, eu tô lá atrás. Tá, ele tá cercado. A gente tá cercado. Você imagina quando ele chega ali, canave, pra ir no estacionamento. Não, estamos cercados aqui. Tá. Pergunta pra ele. Pergunta pra ele. Pergunta pra ele. Não, pera, a gente tá numa crise aqui. Peraí, peraí. A gente tá numa crise aqui. Não, não, não. O cara tá querendo invadir essa porra aqui. Volta, volta. Volta aqui. Vem cá, guardiã. Eu já fui multado também. Sem problema. Senta, senta, que ele tá numa crise aqui. É, não dá. Depois vocês mutam. Pergunta pra ele. Vem duas naves, a gente tá cercado aqui. Pergunta pra ele onde ele vai começar a invadir. Nossa. Aonde? Ele vai começar por aqui depois do show. Tá todo mundo ferrado aqui. Eu posso ter uma pergunta pra você? Pode. Qual perfume você usa? Não, eu já passei até pro seu namorado esse perfume. Não, estamos numa crise aqui. Ele quer invadir, você quer saber o perfume? Não, gente. Não, calma. Ó, fala pra ele que tem mulheres grávidas, criancinhas, pra ele não invadir. Ele tá pouco se danando. Tá bom com se danando, tá? Foda-se. Tá danando. Tá. Pede pra ele sentar então, vai. Educado. Educado. Ó, ele foi... Ajuda, né? Obrigado. Senta aqui, você vem me ajudar aqui, ó. Vem cá. Vem. Fica aqui. Pede pra ele abrir os olhos. Isso. Se eu falar pra ele assim, ó, durma... Ó, presta atenção. Presta atenção, ó. Se eu falar durma, ele não vai entender, ó. Durma, durma, ele não entende. Só que pra gente salvar a Terra, você precisa falar na língua dele, tá? Durma. E aí, ele vai entender. Aê! Aê, uma salva de palmas. Aê, senta lá. Aê! Vem cá, senta aqui, ó. Senta. Senta aqui, eu já vou... Vai. É, vamos lá, então. Olha lá, ele tá... Sexto mês, já. Pergunta um negócio pra ele ali, ó. Não, só pra saber. Sétimo mês, já. Sétimo mês? Isso. Ai, tá sentindo. É, blow mark, né? Oito agora, caramba. Vai estourar. Tudo bem? Tô preocupado. Vai estourar a bolsa. É nove agora. Agora estourou, estourou. Agora só nasceu, nasceu. Nasceu, nasceu. Pega aí, pega aí, nasceu, nasceu. Nasceu, aí nasceu. Ó, ó, ó. Aê! Nasceu, né? Cara do pai. Puta, que pariu. Ah, que lindinho. Ai, relaxa isso. Relaxa. Sua cara, né? Minha cara. Minha cara. Puta, é igual, não pode falar que não é igual. Fez xixi. Fez xixi aí, cagou. No colo, pera. Vai trocar? Fralda, fralda. Cadê o... Põe só. Põe só, pessoal. Põe só mesmo, isso. Tudo bem? O que que foi? Aqui, ó. Obrigado. André. Quantas vezes você... 33. 33. A gente fez 33 vezes esse show. 33, é. 33 vezes, vai. A gente fez esse show. Isso. O que que é? O que que é? Eu ganhei. Onde? Eu ganhei na loteria. 33? Sério mesmo? Sério. Você veio com quem? Vem. O que que é? Eu ganhei na loteria. Você ganhou também? 33. O que que é? Aqui o papel. Você põe, não, isso é multa. Esse papel é multa. Eu tenho dinheiro agora para pagar a multa. Você veio com quem? Com meu namorado, meu irmão, minha avó, minha tia. Você ganhou um dinheiro legal, né? A gente resolveu todos os problemas agora. É, você vai dividir com eles? Claro. Claro, né? Você vai dividir com quem? Com os parentes dela, não. É meio a meio, né? É meio a meio, não. É meio a meio. Mas você veio com quem aqui? Com a irmã. Com a irmã você vai dividir? Vou dividir. Vai dividir. Só com o pai, senta, então. Senta que a gente... Mas dá uns 80 milhas para cada... Pede, fala para o alienígena que ele vai abrir os olhos e ele vai entender agora o português. Você está me entendendo, irmão? Está entendendo o que eu estou falando? O quê? Ah, tá. Está me entendendo? Agora está. Agora está. Ah, um nenenzinho. Segura o nenenzinho que a gente vai... Obrigado. Põe isso para a sua frente. Ó, cagou. Cagou. Ixi. Poxa. Vamos lá. Só. Jogou merda no palco. Falta de respeito essa porra aqui, né? Não, é falta de respeito isso aí. Relaxa, ó. Vamos lá. Vocês não deixaram, pessoal. Você não deixou, pessoal. Palhaçada. Ela está me bliscando aqui. Aí, ó. Ela é sua parceira. Era sua parceira. Estava multando também. Claro que foi. Palhaçada. Claro que foi. Não foi. Cuidado. Vira aqui para mim, ó. Um minuto de costas aqui, ó. Olha lá. Olha aqui, ó. Olha aqui, olha aqui. Inspira. Fecha os olhos. E durma. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.